Eu Vengo Da Te Eu Vengo Da Te Eu Vengo Da Te Porque Eu Sou Eu Sou Innamorado De Te Eu Sou Innamorado De Te Eu Sou Innamorado De Te Eu vengo da te Não deixarei só Eu vengo da te Prendimi per mano Eu vengo da te Mostrami la strada Eu vengo da te Porque eu sou Sou innamorado de te, Jesus Sou innamorado de te Innamorado Sou innamorado de te, Jesus Sou innamorado de te Eu vengo da te Oh, Senhor, acólimi Eu vengo da te Oh, Senhor, recolvami Eu vengo da te Oh, Senhor, salvami Eu vengo da te Porque eu sou Sou innamorado de te, Jesus Sou innamorado de te Jesus Sou innamorado de te Jesus Sou innamorado de te Innamorado Sou innamorado de te Jesus Sou innamorado de te Eu vengo da te